Defensores e agressores Ih rapaz Ih rapaz Eu sou agressor, eu sou masoquista Deixa eu te agredir Lá 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 Eu sou o mais bonito daqui rapaz Ih rapaz, Ih rapaz Você sabe a beleza de Osasco fi Ih rapaz Isso aqui vai dar ruim Nossa senhora Vai dar muuuuuito ruim Só me garanto na RPG Sai, sai, sai Ah meu deus Aqui, aqui, King Games Valeu, valeu, valeu Vai Nossa, é avião Não explode não, isso é pra eles baterem o cambai de animais Caramel, olha pra sair Ixi, é avião caramba É avião? É avião e aquelas motinhas que pintuam Ah é? É avião também Reca já era Reca foi de vez Ô Maurício, Maurício, Maurício Quase, Maurício Nossa, Maurício Aceita Aceita Esse negócio aqui é bugado, esse bagulho aqui Veio o avião aí, ó Levou o pino Acertei Acertei Ô tô aqui ó Nossa velho, mas passou raspando viu Peguei, 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 peguei 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 Agora peguei Nossa Que isso, mano? Que isso, mano? Que que aconteceu ali, mano? Que que aconteceu ali, mano? Que que aconteceu ali, brother? Peraí que bateu no outro, bateu no outro, bateu no outro Com certeza Vou ir lá, pegar o jet Aqui Faz bem sentido, faz bem sentido, né? A gente leva um pra eles, pô É E depois pra voltar A gente não vai Vou ter que outra motinha porque tem que uma foto andar aí, ó TJ Vó mais rápido se você recuar, se puxar a roda Tô ligado, tô ligado, mas eu não sei pilotar avião não, mano Aqui é kamikaze Como que tira as rodas desse negócio aqui? É, é Que negócio? É o E? É Não tem como tirar a roda não Vamos amar Tchau Ai, ai, ai É, mano, vira um negocinho elegante aqui, ó Tô com a cintura Não foi ninguém pra vala? Não, não foi, cara Eu tenho que trocar meu avião Meu avião tá com a maçã Como que tem essa física? Porque você não fez tipo Nossa senhora, velho Ficou bolado? Ficou bolado? Ficou bolado? Eu vou trocar meu jatinho Mas tá com o limite de pegar a missa, eu vou nascer Tá com o limite? Ficou bolado, hein? Ficou bolado, hein? Nossa, a maureka quase cê me matou, mano Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Cê não vai pousar Decola não, decola não, cara Espera aí Por que? De novo, Drass O cara tá procurando Não, não, não Acerta, acerta Acerta Não vou pousar Não vou pousar, ó Acerta Acerta Ai, ai, ai Tá queimando Tá queimando Corre, corre, corre Sai, sai, sai Macaca quente Macaca quente Macaca quente Passo perto, parça Eu não tava olhando não Tava desgraçado Ih, rapaz Agora tem que andar pra caramba Nossa Caramba 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 Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer na vontade Ó Como ele vem Ui Passou tirando Caramba 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 Eu te peguei Míssel dele Quase Mateu Mateu Gente Quem tá parado lá? Eu cometi suicídio Ninguém, ninguém você tá correndo Eu cometi suicídio Eu cometi suicídio Eu também Senta aí e descansa Vai Acertei o Bolt ali, lá do outro lado Acertei Acertei O que vai acontecer gente? Tem um lá parado Ele tá parado não, ele tá correndo Quem é que tá parado meu? Peninha Peninha do meu É o que? É o que só Cuidarinho daqui Seu peninha é doido Ele tá doido Vai vir a pé, vai vir nadando Vou Você não parar de atirar Vocês sabem que eu não tô perto Não, eu não sei onde que tu tá não Ixi, acabou a munição Tá lá no aeroporto, é É, então tá longe, senhor Os cara atirando, sapocando o ar Aceita que eu vou fazer o... Ai, 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 ai Mano, aceita que eu vou fazer a... Ai, 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 ai Rapaz, não é aquilo que eu vou esperar de tudo Eu não quero suicidar não, né, na moral Eita 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 Eu levo um Ah, levou bem Tem que abaixar bem, Isaac Olha aí o medo de explodir Explodir, explodiu Ai, 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 ai Olha essa ideia aí de explodir, explodir, ó Quase que eu explodo mesmo Cadê os cara, mano? Acertei Acertei Ah, para, mano Ah, o Isaac é muito ruim, velho Ah, o Isaac é muito ruim, velho Pô, ai, um RPG na sua cara Ai, cara Eu vou morrer Vai, Isaac Eu vou levar Eu vou levar Aí é fazer Eu não matei Acertei 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 Você parou no ar, parceiro Que aqui é moleca bump Passou demais O cara O cara Ai, palhaço Essa michagem Palhaço 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 Lazareno Caritas Eu quero saber, onde é que vocês estão fazendo o negócio Eu vou parar no muro, porque não tem nada Cala, lá, 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 os caras, lá, os caras Vamos parar no muro, velho Cadê os aviões? Cadê os aviões agentes? Que vocês vão falar disso aqui Os caras cataram tudo Ah, no... Os aviões estão lá no aeroporto do Travel É, uma parte com o avião, outra parte com o jet skis Ah, não, aí é maldade, mano, na moral Ah, não vou usar essa coisa não Vou aqui mesmo com o bagulho Vai, Naur Vai, Naur Vai, Naur Eita 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 Matei, 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 relaxa, relaxa Tá vindo o outro, ó Entra na frente não, Lazarento Boa, 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 boa Ganhamos, ganhamos, ganhamos Calma, 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 recado Ganhar, ganhamos Ganhamos Ah, eu me matei, mas deu certo Tá certo, parceiro Tá certo, parceiro Tá certo, parceiro Tá certo, tá certo Tem um pino aqui no meio da coisa só pra você sentar, parceiro Ah, seu xeradu, tem um pino aí, né É isso, rapaz Tem um pino aqui pra você sentar aqui, ó Meu Deus E o lixo Vou te mostrar é o pino, rapaz Eu sento na cadeira, eu sento na cadeira Vou te mostrar é o pino, rapaz Vamo'bora 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 TJ Anda abaixo, cara Pra sair do radar 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 Esse cara é louco, senhor Toma Levei um Aceita 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 Asada na cara Ai Mano, quase que eu morri, mano Deu um toquezinho em alguém Pegou em mim, pegou em mim Me acertaram aí, mano O Mike acertou Alguém me acertou Alguém me acertou Foi o Michael Mike? Da SWAT? Não, filho Ali É 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 Bebe, ó O tamanho do avião Calma, bebe Ó Tô aqui com o avião do Artusena Vai dar Vai dar Vai dar É É Vai dar Daqui a pouco o avião não aguenta mais subir É PUM Agora entendi, agora entendi. Agora tudo faz sentido. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, se matou, se matou. Não morre não, porque acerta a roda. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo pra ele prender. É, só pra confirmar, só pra ver se tá certo mesmo. Só pra prender, faz de novo aí, faz de novo aí. Pra todo mundo prender. Aí garotinho, foi sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, de novo. De bico? De bico, de bico. Olha lá, olha lá, olha lá. Boa! Levou um, pelo menos. Ele morreu? Morreu, mas levou um. Caraca, eu nem vi de onde ele fez isso. Eu só sei de uma coisa, ganhamos. Esse serviço vai pra gaveta. Quatro minutos, deu? Quatro minutos, tá doido? Quatro minutos. Eu gravo que eu jogo, né? Eu não gravo assistindo os outros, não. Tchau, tchau.